Música O Parlamento Nacional considera chefe-souco ser a manobra lista e idoso, tambo a beneficiário balão, mateona, se continua, se moça. O Parlamento Nacional considera a autoridade local prática a corrupção, tambo a beneficiário balão, mateona, se nefate, se moça. No Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, tem que verificar de dia que lista idoso hiracnebe se ativo se moça terceira idade no hiracnebe mateona. Idoso será, lá tem, que tem a ser, né, balão, se idoso será, neve, chefe-aldeia, chefe-souco me representa, né, se morisca ou que tem, né, lá, 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 lá. O Daniel, mandou mal pra cá. Muito obrigado, porra Damien, não pode viruses, velho, lá, lá, lá lá, lá, lá lá, lá. Não há novidades de forma. Não há novidades de forma. E o governo tem que lidar. Se matar, matar, matar. Também, eles aumentam. De repente... Hoje em dia, 60 anos, terceira idade, não é barra clio do que ainda matem. O problema é matem-se, não é o cartão eleitoral, ele é para o suco, não é o suco, não é a prática de corrupção. O problema era mais concreto. E o problema ainda... Ligou e tínhamos a ver com a Inam, feito ainda na área de Soe, o município de Likisa, posto administrativo Moubara, o suco, o vato bom. E tínhamos a ver com a Inam, a partir de 2010, mas não é beneficiário para... dozo. Mas, já falei em 2017, mas estou agora, não é pendente. Não tem razão, ainda. Não é uma tentativa, comunica da Likisa. A partir de 2017, agora, se dá uma resposta. Também não é que lamenta Tevez, será que o direito, ainda não é que a Inam, é um ferro, ainda é que, se é ferro, não é que a Inam, não é que o direito, mas a Inam, pensão ainda não é. Senhora, não é que o senhor não é que, não é que o governo, não é que ele tem uma E aí o governo aumenta o subsídio de R$2,00 cada Fulham, dolar R$5,00. Almeda dos Santos, Elugayo, Ziamen.